Nós estamos aqui falando de uma antecipação de investimento para melhorar a ferrovia, para melhorar o transporte de soja, que nesta malha passa mais de 15%. Portanto, a nossa posição, enquanto prefeitos, é a favor da prorrogação, porque somos a favor do Brasil. Portanto, toda a palavra de incentivo ao nosso presidente Bolsonaro, ao ministro Tarcísio, a ZFMTT, que tem trabalhado e feito um projeto espetacular. Que bom que possa ter uma empresa que se proponha a fazer investimentos tão urgentes e tão necessários. O Brasil tem pressa. E aí, pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra, deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto